Vai começar na próxima segunda-feira, dia 23, a visitação dos veículos que vão a leilão pelo Detran Amazonas no dia 26 de maio. Ao todo serão leiloados 280 veículos, sendo 248 motocicletas e 32 carros. Nessa edição, a visitação não é por agendamento. Os interessados em inspecionar os veículos poderão comparecer no pátio da empresa WR Leilões, que fica na M070, no distrito de Cacau-Pireira, no sentido de quem vai para o Iranduba. Às 8 horas da manhã, às 4 horas da tarde, até o dia 25. Para obter informações sobre a visitação e também o leilão, basta ligar para os números que aparecem aqui na tela. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1.